Música Muito bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje começa agora o Conecta News. Elas são as notícias pela manhã desta terça-feira, 27 de julho de 2021. Hoje é dia do motociclista. E o nosso pensamento do dia, lembre-se sempre do perigo do apego, do egoísmo, que pode nos fazer perder o verdadeiro sentido dos valores da felicidade. A previsão do tempo para esta terça-feira será de sol com muitas nuvens, bancadas de chuva. À noite o tempo fica firme. Mínima de 7 graus, já a máxima poderá chegar aos 17 graus. Neste momento fazem 8 graus aqui em Nova Prata. Um bom dia para você, Tiago Zilli. Muito bom dia, Beto Guidini. Exatamente nessa terça-feira chuvosa, aquela terça-feira clássica de inverno, né? Em que a chuva cai e as temperaturas descem. O seu jornal está ao vivo nesta manhã, com os principais fatos que se tornam notícia. E Beto Guidini, vamos trazer a cobertura da madrugada olímpica para você, que acorda cedo pela manhã e não tem disposição para ficar acompanhando os Jogos Olímpicos de madrugada, porque é um problema quando é no Japão, né Beto? Isso mesmo, Tiago. E as nossas principais lochetes desta manhã, de terça-feira, começamos pela região. Continuam as obras de melhoria nas estradas da Fazenda da Pratinha, em Nova Prata. E pela Serra e o Planalto, a novidade é que a Universidade de Caxias do Sul oferta bolsas de mestrado e também de doutorado para incentivo à pesquisa. E pelas notícias do Estado, previsão, onda de frio a mais intensa em 30 anos. E no esporte, tem medalha de ouro para o Brasil. E a gente conta para você qual foi a modalidade premiada com o top máximo aí no pódium olímpico. E pela economia, exportações brasileiras de rochas ornamentais sobem 44% no primeiro semestre. E na agricultura, o café corre risco com as novas formações de geada por conta dessa frente fria que chega pelo sul do Brasil e avança para o centro-oeste. E pelas notícias do mundo, a economia da União Europeia se recupera, mas variante delta ameaça crescimento, alerta o Banco Central Europeu. Na política a respeito do fundo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro diz que os 2 bilhões extras serão vetados. E pela atualidade, novo ataque de tubarão na Praia de Piedade, no Recife, em Pernambuco, faz a segunda vítima em menos de um mês. E nós hoje não teremos a chamada externa com Monalise Canale, que está em deslocamento para a gravação de matérias, mas eu adianto para você as informações do nosso núcleo de jornalismo. Teremos aí um especial no quadro Acontece, gravado em Protássio Alves, trazendo uma cobertura de como foi o último domingo na festa do colono e do motorista. O nosso informe, hoje quem vai conversar é a Prefeitura de Nova Araçá, trazendo as informações da administração pública. E logo mais, próximo às 9 horas, uma entrevista justamente com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o senhor Dirceu Borsato, e o presidente da Associação dos Motoristas, o senhor Leonardo Stella, falando sobre a importância tanto do colono quanto do motorista para o desenvolvimento da sociedade. Nós também agradecemos os nossos patrocinadores, que todas as manhãs tornam essa iniciativa possível. O Supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Palu do Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina, que todas as manhãs deixa a gente alinhado e bem vestido para você. Está na Roda Pneus, o autocentro mais completo da nossa região. E a DioNet Telecom, com a DioFibra, a DioFone e a DioTV, a maior cobertura em fibra ótica para você. Beto Guidini, iniciamos o giro pela nossa região? Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas, 5 minutos e começamos por Nova Prata. Se você tem dívidas com o município, aproveite esta oportunidade. Pagando seus débitos em cota única, até o dia 31 de outubro de 2021, você terá isenção da multa e redução de 70% dos juros sob a dívida. Para maiores informações, você pode entrar em contato com o setor de tributos pelo telefone 3242-8231. Muito bem. Avançando por Nova Prata, temos aí algumas imagens do nosso destaque. As obras de melhoria nas estradas da Fazenda da Pratinha seguem avançando. A Secretaria de Obras está fazendo, neste momento, o patrulhamento, o alargamento e também a manutenção das estradas vicinais do interior. Indo aí ao encontro do interesse dos moradores. Um pouco por vez, a administração se compromete em participar dessas obras e realizar melhorias conforme a disponibilidade de equipamentos e também de mão de obra. E agora sobre Nova Bassano. Atenção para a segunda dose, AstraZeneca, na ESF Cristo Redentor. A na quarta-feira, dia 28 de julho, estará disponível na ESF Cristo Redentor a segunda dose da vacina contra a Covid-19 do Laboratório Fiocruz AstraZeneca para as pessoas moradoras da área que fizeram a primeira dose nos dias 6 e 7 de maio. Importante lembrar da caderneta de vacinação em CPF. A vacinação deverá ser agendada pelo telefone 3273-1026. E lembramos à população que irá realizar a vacinação que teremos um posto de coleta da campanha de doação de alimentos para quem se disponibilizar a doar. Os alimentos serão destinados através da assistência social para famílias em situação de vulnerabilidade social. Seja solidário. Doe alimentos. Muito bem. Vamos mandar um bom dia para quem já nos acompanha pela nossa live, Beto. A dona Clevi Precendo, que manda um bom dia nesta terça-feira chuvosa. Um abraço, dona Clevi. Seguindo com as notícias, vamos à Nova Araçá e à campanha do Agasalho 2021. No último sábado, mais uma etapa ocorreu na cidade araçaense. Na oportunidade, foram atendidas 38 famílias e distribuídas mais de 700 peças de roupa, 40 pares de sapatos e 33 cobertores. O município de Nova Araçá, em conjunto com os demais municípios da região e os moradores, aquecendo o inverno de quem realmente precisa. Agradecemos a todas as pessoas envolvidas em todo o processo, desde a doação até todos que se dispuseram a trabalhar na distribuição dos agasalhos. E agora para o Paraí, a Prefeitura e a Secretaria da Saúde de Paraí confiram os boletins e informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em Paraí. A primeira dose foram 3.995 pessoas, pela segunda dose 1.760 e a dose única 200 pessoas. E o total de vacinas foi de 5.955 doses aplicadas. E essas são as quantidades de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no município, nos grupos prioritários e também para o público das faixas etárias. Nas informações em São Jorge, nessa manhã, nós temos que, na tarde de ontem, o prefeito Danilo Salvalaggio, na companhia do secretário de obras, estiveram aí no interior do município, onde está sendo feita uma reforma na obra da ponte que liga aí as comunidades do interior. A parceria entre a Prefeitura de São Jorge, de Davi Canabarro e de Vanini permitiu o início dessa obra na última semana. E por Vila Flores. Na CONTUR, realiza reunião para a elaboração do plano de trabalho. Na última semana, a Secretaria de Turismo, Atua Serra e CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, reuniram-se para a elaboração do plano de trabalho das ações do turismo de Vila Flores, região Uva e Vinho 2021-2023. Requisito essencial para a atualização do mapa regionalização do turismo do Ministério do Turismo. A coordenadora do turismo informou sobre o trabalho que está sendo realizado pela Secretaria, ressaltando que há movimentos para um trabalho de treinamento com dicas aos colaboradores dos empreendimentos, distribuindo material elaborado pela Secretaria de Turismo sobre os atrativos de Vila Flores, com indicação de onde ficar, o que comer e o que fazer para orientação ao turista. Um dos itens abordados foi o município de Vila Flores, o turismo está sendo contido na pasta da agricultura, necessitando de descentralização e junção com a Secretaria da Cultura, para melhor discussão de demandas específicas do turismo. Visto o crescimento da área e do município no planejamento do mercado, ocorreu discussão acerca de eventos locais, matérias publicitárias elaboradas pela Prefeitura e a participação ativa no lançamento do caminho sagrado, participação e elaboração do planejamento, incentivos aos empreendedores turísticos e campanha de renovação do selo do turismo, além de outros pontos que deverão ser aprimorados. Muito bem, seguindo com as informações, vamos à terra da longevidade em Veranópolis. A cidade é referência como terra amiga do idoso e na última sexta-feira estiveram no município veranense as autoridades representando as cidades de Gramado e também de Guaporé. O prefeito Valdemar de Carle apresentou aos membros das cidades de Gramado e Guaporé o trabalho desenvolvido na cidade de Veranópolis desde o ano de 2016. Em relação ao título recebido pela Organização Mundial da Saúde como cidade amiga do idoso e cidade de todas as idades. Na ocasião, os visitantes estiveram no gabinete do prefeito, onde receberam as informações gerais sobre as ações que a terra da longevidade realiza com seus munícipes, principalmente para os idosos. Após, foram conhecer o Instituto Moriguchi, o Centro de Estudos e Aplicações Práticas Voltadas ao Processo de Envelhecimento, localizado no prédio anexo ao Hospital São Peregrino Lasiose, onde foi realizada uma apresentação detalhada do projeto e dos estudos sobre a longevidade desenvolvidos na cidade, que contou com a participação de membros do Conselho Municipal do Idoso. Os representantes das cidades de Gramado e Guaporé ficaram muito interessados pelo trabalho já realizado em Veranópolis, que tem como objetivo tornar a terra da longevidade uma cidade cada vez mais amigável para o idoso e para todas as pessoas, tendo como base os princípios do envelhecimento ativo. E agora por Cotiporã. Os colonos, agricultores e motoristas de Cotiporã merecem a nossa valorização e agradecimento. Afim de homenagear essas importantes categorias, o Centro Cultural, com apoio da Prefeitura de Cotiporã, lançou a segunda edição da campanha Ciamo Tutti Colone, onde os colonos, agricultores e motoristas do município são convidados a acompanhar fotografias e compartilhar que expressem seu sentimento pelo trabalho realizado, experiências, costumes e rotina diária. Participe e celebre conosco. Envie as imagens através do WhatsApp pelo fone 54996504922, informando o nome completo e a localidade que reside. A campanha Ciamo Tutti Colone é uma realização do Centro Cultural, com apoio da Prefeitura de Cotiporã, Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Cooperativa Sicredi. Seguindo com as nossas informações, vamos a Fagundes Varela. A cidade, a partir de agora, oficialmente passa a contar com o seu Conselho Municipal de Turismo, o Contur de Fagundes Varela. O grupo de trabalho foi criado na noite da última terça-feira, dia 20 de julho, em uma reunião na Casa da Cultura. O prefeito Nelton Conte deu posse ao grupo que irá, dentre outras formas, elaborar o Plano Municipal de Turismo, criar estratégias para potencializar o setor. Além disso, com a criação em Fagundes Varela, vai retomar o mapa da regionalização do turismo no Brasil. O Contur é uma das metas da atual administração, que está concretizando, segundo o prefeito, são os primeiros passos de uma campanha que trará muitos benefícios para o município fagundense. Abre aspas, vamos dar todas as condições para quem quer investir em nossa terra e levar nossas potencialidades aos visitantes. Nossa Fagundes tem condições de atrair muitos visitantes por todas as belezas que possuímos, e vamos trabalhar firmes para colocar a nossa cidade aos olhares dos turistas, destaca o prefeito Nelton Carlos Conte. E agora para o Goporé. A administração municipal, presente na reunião setorial na zona franca da uva e do vinho, estimularam o consumo dentro do mercado interno de vinhos, sucos de uva e espumantes produzidos no território nacional. É essa a proposta que o prefeito Valdir Carlos Fabres e o secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Odacir Toldi, estiveram participando da reunião setorial e em visita técnica de parlamentares responsáveis pelo projeto da Lei nº 1378-2009, na zona franca da uva e do vinho. O encontro que contou com o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, autor do projeto, deputado do Federal Carlos Gomes, do Republicanos, e o ex-deputado João Derli, autor inicial da PL, que aconteceu no centro de eventos do SPA, do vinho, hotel e condomínio Vitivinícola, em Bento Gonçalves. O projeto, que tramita no Congresso Nacional, prevê a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, programas de integração social, o PIS, e da contribuição do financiamento de seguridade social, o COFINS, para produtos da fabricação nacional que sejam comercializados dentro da zona franca. A expectativa é de que o texto tenha aprovação final ainda em 2021, e posteriormente seguirá para o Senado, e se houver aprovação para a sação presidencial. Muito bem, Beto. Seguindo com as notícias, antes do nosso destaque final da região, um abraço e um bom dia. Vamos mandar para a Annalice Dech Giovanni, e a mãe dela, a dona Gema Dech Giovanni, e também a dona Geni Volpato Justi, que nos acompanha. Um abraço para as nossas telespectadoras, Thiago. Seguindo com a informação, em Serafina Corrêa, cidade que estava comemorando 61 anos no último domingo, teve celebração tradicional. A missa em Talhán foi celebrada aí em comemoração ao aniversário da cidade. Foi na noite do último sábado, a missa celebrada aí no Santuário Nossa Senhora do Rosário, em comemoração ao aniversário, foi toda ela feita no dialeto vêneto, no popular Talhán. O padre Vicenzo Savoldi presidiu aí a celebração, em um momento de muita fé, esperança e de reviver os costumes dos antepassados, rememorando a fé e a tradição dos imigrantes italianos. As canções foram entoadas pela dupla Gilmar, Eneuzir e pelo coral municipal Os Canarinhos. Agora são 8 horas e 17 minutos. No último final de semana, aconteceu em Protássio Alves, a tradicional festa do colônio motorista. Em 2021, precisou-se reinventar. Além da transmissão ao vivo que você conferiu em nossa programação, aconteceu a programação religiosa, sem público, e dentre outras programações que você confere agora nesta matéria. No último domingo, dia 25, aconteceu a tradicional celebração do dia do colônio motorista em Protássio Alves. Neste ano, foi preciso uma readequação em seu formato, mas não deixou-se de lado a importância desta data. O padre Luciano Cançã deixa seu recado sobre o evento. Assim, trabalhando nessa paróquia e nesse município, fico muito contente, porque nós tivemos que fazer um gesto de respeito respeito para com aqueles que são os homenageados dessa festa, agricultores, agricultoras e motoristas. Não podemos fazer porque a gente quer caminhar com todo cuidado dentro das recomendações que os sanitaristas nos dizem. Mas pelo que eu vi, foi um evento que agradou, me pareceu. Mas eu queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que entendeu que trouxe aqui ou o seu quilo de comida ou a sua doação em dinheiro e que isso vai chegar através do CRAS do município, vai chegar a quem precisa mesmo. Então nós ficamos contentes com isso, além de a gente ter que agradecer tanta gente, né, que foi uma preparação disso aqui, é muito grande, mesmo que a festa seja simples. O que eu acho que nós devemos levar como mensagem é que às vezes a história nos ensina que muitas coisas são dispensáveis, mas tem coisas que não são dispensáveis. O trabalho em equipe que todo mundo... Eu fiquei até comentando com muita gente que aqui não precisou ninguém ficar fiscalizando, xinga, todo mundo sabia o que fazer. E funcionou. Esse valor de trabalhar em conjunto a bem do grupo maior é fenomenal. Bom, então, em nome dos festeiros da equipe administrativa, gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram, né, com essa comemoração, né, um pouco atípica em relação ao momento, mas agradecer pela oportunidade, por terem participado. Tivemos, assim, uma participação bem expressiva, principalmente na bênção dos veículos, né. Obrigado a todos. Os tratores, motos, tivemos até alguns ciclistas. Então, muito obrigado pela participação e obrigado de coração mesmo, em nome de todos. Música Upgrade no seu plano! A sua internet ainda mais rápida! 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês! Ligue! 103.55 Adiunet Telecom Na Tana Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tana Roda Pneus, o autocenter mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Música Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed Música Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrosi com o tema Costurando o Sucesso. Não percam! Música Missa da Igreja Matriz São João Batista em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata Transmissão ao vivo todos os domingos às 8 horas da manhã Apoio Basalto Santo Antônio Basile Um Santo Café Casa Trevo De Máquinas E Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Música 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 Muito bem Beto Guidini vamos retornar para o segundo bloco do Conecta News nessa manhã e vamos fazer aí o Giro Olímpico a Madrugada Olímpica e as atualizações das Olimpíadas que estão acontecendo enquanto você está dormindo né ou vice-versa enfim vamos fazer um Giro completo porque tem medalha de ouro para o Brasil também agora são nove oito horas vinte e cinco minutos a previsão do tempo para esta terça-feira será de sol com muitas nuvens pancasas de chuva a noite o tempo fica firme mínima de sete graus já máxima poderá chegar aos dezessete graus neste momento fazem oito graus em Nova Prata e antes de iniciarmos a parte do esporte das Olimpíadas um abraço para o nosso colega Casca que está nos assistindo diretamente em casa esperamos que sim né Tiago muito bem um abraço para o Cassiano Agostini vulgo Casca que nos acompanha ele que está ali cuidando do seu tucano nessa manhã ele tem um tucano em casa tu sabia Beto? não, não sabia ele falou que tinha um tucano sobre tucano mas não sabia que era dele é, ele tem um em casa ele foi buscar uma vez de moto e agora falando das Olimpíadas Ítalo Ferreira conquista o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio a vontade era tanta que logo na primeira onda a prancha quebrou foram pouco mais de dois minutos até que Ítalo Ferreira de nadar-se a areia para recomeçar o que parecia um mau presságio porém não passou de um leve percalço no mar revolto o surfista brasileiro enfileirou manobras e garantiu o primeiro ouro da história do surf nas Olimpíadas o primeiro do Brasil em Tóquio diante do japonês Kanoa Iragashi que eliminou Gabriel Medina na semifinal o Potiguar entrou para o hall de heróis olímpicos do país é, mas teve reclamação aí do Medina né que disse que enfim Beto algumas circunstâncias que estão acontecendo nessa Olimpíada causam um pouco de estranheza vinculadas especificamente a pontuação ou o funcionamento das ondas aí que parece que deixou Gabriel Medina meio indignado mas de qualquer forma o Brasil foi premiado a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio veio com essa nova modalidade olímpica o surf e Ítalo Ferreira faturou agora o que está acontecendo nesse momento jogo de vôlei feminino Brasil e República Dominicana e o Brasil está perdendo pelo menos um sete a zero aí República Dominicana venceu o primeiro sete e nesse momento as meninas do Brasil fazem dez a seis e o jogo está acontecendo boa sorte aí ao vôlei feminino também temos chance sempre de medalha no vôlei brasileiro e também está acontecendo o final de ginástica né acompanha o final da ginástica que está acontecendo nas Olimpíadas lá em Tóquio no Japão exatamente na Olimpíada e na final da ginástica Simone Bailes aí dos Estados Unidos vai tentar buscar o tricampeonato para a seleção norte-americana na ginástica por equipes ela que é um fenômeno do esporte e também acontecendo no Brasil as disputas de natação né Thiago sim na natação você vai ter aí que temos aí também nadadores brasileiros competindo nos 800 metros livre masculino estão acontecendo agora cinco baterias e o brasileiro Guilherme Costa aparece na quinta série tem o 4x200 livre que o Brasil se classifica para a final com o oitavo melhor tempo no 4x200 livre masculino o Brasil está na segunda bateria e vai avançando as diversas competições da natação e temos aí Beto para atualizar também o quadro de medalhas nesse momento atualizado em tempo real pelo Google Estados Unidos em primeiro lugar com nove medalhas de ouro cinco de prata e três de bronze totalizando aí né 22 medalhas no total em segundo lugar vem a China com nove de ouro cinco de prata e sete de bronze totalizando vinte e uma em terceiro lugar os donos da casa os japoneses com nove de ouro três de prata e cinco de bronze em quarto lugar essa questão curiosa né são os atletas da Rússia porque a Rússia não foi para os Jogos Olímpicos definitivamente por questões ligadas a doping e alguns atletas foram e estão disputando não é a Rússia como país federação mas são atletas independentes que seguem em quarto lugar o Brasil o Brasil nesse momento a partir da medalha de Ítalo Ferreira está né no décimo segundo lugar à frente da Suíça olha só Beto que coisa bem boa né mas seguiremos acompanhando as Olimpíadas começaram para valer e nós vamos trazendo os resultados para você e teve virada ontem Beto isso mesmo o Brasil vira sobre a Argentina no vôlei masculino e segue cem por cento nas Olimpíadas o clássico entre Brasil e Argentina é sempre emocionante e no vôlei não poderia ser diferente o jogo pegou fogo os argentinos chegaram a abrir dois sets a zero mas o Brasil se reencontrou na quadra e conseguiu a virada no tie break e em primeiro o set bastasse disputar bastante disputado o Brasil não conseguiu segurar a pressão da Argentina e acabou sendo derrotado por 19 a 25 e a seleção argentina fez o jogo com muita força e foi impecável em segundo set o Brasil seguiu nervoso e demonstrando falta de confiança com isso Deusoto fez mudanças e a seleção nacional ensaiou uma recuperação mas não conseguiu superar a Argentina por 21 a 25 e o Brasil voltou ao terceiro set diferente de encontro de quadra e fez uma partida agressiva atacando a Argentina o tempo todo e conseguiu a primeira vitória por 25 a 16 o quarto set não foi diferente muito equilibrado o Brasil chegou a estar atrás no placar por 6 pontos mas em uma ótima atuação de Leal o cubano naturalizado brasileiro liderou o time para a viagem de 25 a 21 e levou o jogo ao tiebreak muito bem Beto e olha lá vamos mandar um abraço e um bom dia para quem acompanhou o giro olímpico a dona Carmen Corso a dona Márcia Turani a Maria Dolores Ilha a dona Tere Cúnico e a dona Mirene Vera Furlaneto e a Maria de Lourdes Pagnoncelli todas elas apavoradas com o frio que está chegando e a dona Márcia Turani manda um aviso que amanheceu uma manhã mais triste em Guabiju durante a noite tivemos chuva de pedra muito forte na cidade então solidariedade a população de Guabiju qualquer coisa que precisar acione os nossos comandos na Conecta Mais a gente faz uma rede solidária muito rápida para atender quem precisar de ajuda aí em Guabiju seguimos com as informações da Serra e do Planalto e do Estado Beto ou temos informações da Dupla Grenal e temos Juventude também ah tem Juventude tem Juventude que Matheus Peixão do Marco no início e o Juventude vence o Chapecoense isso aconteceu nos quatro jogos o Juventude voltou a vencer no Brasileirão e tirou a distância da zona de rebaixamento do Brasileirão na noite de segunda-feira o Alfredo Jacone interrotou a Lanterna Chapecoense por um a zero com gol do artilheiro Matheus Peixoto logo no início pela décima terceira rodada na contramão do adversário dos catarinenses somaram a sexta derrota seguida e seguem sem somar três pontos na competição Juventude é o melhor time gaúcho no campeonato brasileiro melhor que o Grêmio internacional pelo menos isso que ironias do lado tricolor Luiz Felipe Scolari tem o retorno de Jeromel na zaga mas o Grêmio não poderá contar com quatro jogadores na Bahia e vai aí com desfalcado Kahneman ele anunciou a atuação para vencer para vencer imediatamente todo mundo precisa vencer imediatamente nessa dupla Grenal senão ano que vem nós vamos acompanhar o jogo na segunda e na terça na série B já imaginou um Grenal na série B Beto Guidini na série B né Tiago imagina como é que ia ser a corneta ia ser o contrário e agora vamos para o estado Tiago vamos lá Serra Planalto estado do Rio Grande do Sul os destaques dessa manhã novo decreto em Caxias do Sul e nós vamos tendo uma liberação das atividades de forma gradativa e responsável shopping centers agora podem operar com 50% da sua capacidade na cidade caxiense o novo decreto publicado na última semana pela Prefeitura de Caxias do Sul libera o público de até 50% da lotação do PPCI dos shoppings caxienses com o documento a medida passa a valer a partir de agora e estão aí as alterações aprovadas pelas prefeituras integrantes da Amesne conforme enfatiza o secretário de urbanismo de Caxias do Sul o senhor João Ues os shoppings foram bastante impactados com o isolamento social e como há mais de um ano estão vigentes dentro de todas as regras exigidas em reunião foi decidido ampliar o público assim como em outros setores e a UCS oferta bolsas de mestrado e doutorado para o incentivo à pesquisa 5 bolsas de mestrado e 4 de doutorado podem ser conquistadas na Universidade de Caxias do Sul a UCS até o dia 12 de agosto a instituição a instituição foi uma das 59 contempladas pelo digital mestrado e doutorado acadêmico da para inovação o MEI-DEI o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPQ e do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações o MCTI a iniciativa visa fortalecer a pesquisa e empreendedorismo a inovação das instituições científicas e tecnológicas e CTs por meio do envolvimento de estudantes em projetos de interesse do setor empresarial mediante parceria com empresas seguindo com as atualizações também na cidade caxiense uma nova lei regulamenta o licenciamento de antenas de radiocomunicação segundo as informações na última semana uma nova regulamentação municipal para a instalação de estações transmissoras de radiocomunicação foi aprovada o novo regulamento adequa a legislação de Caxias do Sul às regras federais em vigência entre as principais mudanças está a redução do caminho dos processos das estruturas no executivo municipal sobre a lei que está em vigor da data de 2011 recaiam críticas pelo caráter de que seria muito burocrática assim com essa revisão de redução das pastas a prefeitura deve aprovar as estações que serão aí pendentes de aprovação também fica diminuído o tempo máximo para emissão do parecer final que passa de três meses para 60 dias de qualquer forma pode haver prorrogação caso sejam apontadas novas necessidades no uso desses equipamentos de radiodifusão e agora nós temos uma notícia aqui ó São José dos Ausentes a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul a justiça suspende a nomeação da namorada do prefeito por nepotismo na manhã de segunda-feira dia 26 de julho o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul por intermédio da promotoria de justiça do bem de bom Jesus a justiça concedeu eliminar para suspender os efeitos da portaria número 072 barra 2021 editada pelo prefeito de São José dos Ausentes Ernesto Valim Boeira que nomeou sua namorada Amanda Gordinho Scatanella para cargo de secretária de gabinete do prefeito a decisão foi proferida na sede de ação de impropriedade administrativa e porém o caso foi aceito né Tiago muito bem então não pode nomear a namorada para cargo Beto não pode depotismo direto não pode né então aí o prefeito São José dos Ausentes vai ter que rever essa postura após o pedido do Ministério Público seguindo com as informações vamos a capital do Planalto Médio em Passo Fundo os destaques nessa manhã dão conta de que a cidade de Passo Fundo e mais cinco municípios vão receber em breve o programa Pop Rua RS segundo as informações o programa realiza acolhimento institucional que constitui na entrega de quentinhas equipamentos de proteção individual disponibilização de espaços para higienização e banho encaminhamento para pernoite alojamento e informação sobre trabalho e direitos humanos o município de Passo Fundo Alvorada Gravataí Novo Hamburgo Santa Maria e Viamão serão os primeiros a receberem esta iniciativa chamada Pop Rua RS promovida pelo governo do estado e a Secretaria da Igualdade Cidadania Direitos Humanos e Assistência Social o recurso no valor de um milhão e duzentos mil reais é proveniente do Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Social e Produtiva e será repassado diretamente às prefeituras para a utilização nesse tipo de ação social e fiscalizações da pandemia Força Tarefa registra queda nas reclamações segundo recebeu no sábado o Secretário de Segurança Pública e Trânsito João Darcy Gonçalves e o Secretário de Junto Ruberson Steven durante a entrevista temas como fiscalização instalação de lombadas eletrônicas mudanças nas vias públicas foram destacadas os ouvintes ouviram mensagens solicitando inúmeros serviços pedidos por placas de sinalização sinaleiras e o que retutores de velocidade foram os mais requisitados o Secretário Gonçalves informou que nos próximos dias as lombadas eletrônicas instaladas nas ruas Minas Gerais começam a operar e a velocidade limite será de 40 km por hora além do trânsito o Secretário abordou também fiscalização da força-tarefa da pandemia informou dados que demonstram que o trabalho que vem sendo realizado pelos agentes da guarda de trânsito fiscais da Prefeitura e apoio da Brigada Militar ele disse que somente neste ano foram 2.700 funcionários fiscalizações que flagraram irregularidades e descumprimento dos decretos como festas clandestinas bares restaurantes postos de combustíveis e festas familiares e o Secretário mais de 334 pessoas já foram multadas para o não uso de máscara e também foram registrados 60 ocorrências policiais durante as abordagens e mais de 270 veículos autuados e nas informações também para o Estado atenção né a previsão é de uma forte onda de frio algumas notícias dizem que será a onda de frio mais forte dos últimos 30 anos mas seguinte quem está em casa e quem precisa não se alarmem vai ser frio sim mas não não entre nesse sentimento de um medo coletivo a gente até observado isso né Beto as pessoas tem aí se apavorado ultimamente talvez a herança que a pandemia tenha deixado seja essa circunstância desse medo coletivo vai fazer frio sim eu estava ouvindo ontem Cleo Kuhn na Rádio Gaúcha e ele dizia que vai ser um frio como foi no começo do inverno né temperaturas aí na casa do zero graus em Porto Alegre aqui na Serra obviamente teremos temperaturas negativas estamos nos locais mais frios do Brasil né nos campos de cima da Serra pode fazer até 7 graus negativo mas foi o mesmo frio que a gente teve aí no comecinho de junho no começo do inverno quando houve aquele ingresso daquela massa de ar polar depois isso vai passar e o tempo vai abrir a nossa vida vai seguir cuidados são necessários mas não entrem em pânico é porque está saindo uns fake news dizendo que seriam menos 10 graus centígras eu cheguei a ler que tinha que ter cuidado com congelamento instantâneo você tinha que congelar na hora ia ter onda de congelamento instantâneo você saia na rua e congelava tipo aquela coisa de filme né calma pessoal não vamos entrar em pânico pode ser que aconteça pode ser que aconteça mas né vamos ser um pouco plausível aí no sentimento é não exagerar tanto agora isso aqui é uma coisa pesada que o Rio Grande do Sul confirma o primeiro caso de transmissão comunitária da variante delta no estado o centro estadual de vigilância de saúde do Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de transmissão comunitária da variante delta no estado identificada pela primeira vez na Índia e com alta velocidade de disseminação o caso foi informado pelo centro estadual no sábado e segundo o órgão foram identificados três casos de contaminação pela variante delta no estado os dois primeiros em gramado que possuem vínculo que contraíram no convite no município e o terceiro em Nova Bassano em uma pessoa que viajou ao Rio de Janeiro e até a última quinta-feira morreram quatro pessoas infectadas com a variante delta do coronavírus no estado do Rio de Janeiro muito bem seguindo com as informações e boas notícias para o estado do Rio Grande do Sul hoje estará chegando aí a primeira parte de um novo lote de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde são mais de 486 mil doses que serão entregues ao estado do Rio Grande do Sul hoje deverá chegar aí no aeroporto 114 mil 660 doses da Pfizer que serão desembarcadas entre hoje e amanhã então é informação aí que compostas também por mais de 152 mil doses da AstraZeneca e também 156 mil doses da Coronavac Pfizer, Coronavac e AstraZeneca então vão totalizar mais de 480 mil doses que estarão sendo entregues a partir do dia de hoje e o IGP vai estudar material coletado em escombros do prédio destruído da SSP em Porto Alegre a divisão de engenharia do departamento de criminalística do Instituto Geral de Perícia não pretende por enquanto retornar aos escombros do prédio da Secretaria de Segurança Pública que desabou após o incêndio no dia 14 deste mês em Porto Alegre os peritos criminais do IGP vão estudar a partir de agora o que coletaram no local da tragédia que resultou ainda nas mortes de dois bombeiros militares o primeiro-tenente de déficit de Almeida da Costa de 46 anos e o segundo-sargento Lúcio Birajara de Feitas Munhoz de 51 anos durante o combate ao fogo a demolição das estruturas será feita somente com o encerramento efetivo do trabalho do IGP no local a construção de uma nova sede no local ou ainda não está definida pelo governo seguindo com as informações vamos lá a Venâncio Aires que vai receber um parque com área de proteção permanente é a área da cascata do Véu da Noiva como é conhecida vai virar um parque ambiental as trilhas e os corrimões serão implantados ao longo de 12 hectares da área de preservação permanente que fica na linha Cachoeira Baixa interior do município que vai receber investimento público para atrair clientes e olha essa Tiago o que aconteceu uma carga de tijolos cai sobre carro estacionado em Cachoeirinha parte de uma carga de tijolos que no caminhão caiu em cima de um veículo palio na manhã da segunda-feira em Cachoeirinha o acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã atravessa a ponte nas divisas do bairro Grande Esperança com Vila Anair segundo relatos do caminhoneiro para os fiscais de trânsito o caminhão estava desligado estacionado em uma rampa pequena em frente a uma madeireira quando por parte da carga dos tijolos vinda de Santa Carolina caiu em cima do palio que era de uma funcionária da empresa ele suspeita que o acidente tenha sido causado por uma pane mecânica e no momento do acidente não havia ninguém dentro do caminhão e nem do carro menos mal another brick on the wall né Beto acabou caindo um tijolo nós vamos para o estúdio 2 já já após o intervalo comercial eu tenho a honra de receber o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais o senhor Dirceu Borsato e o presidente da associação dos motoristas de Nova Prato o senhor Leonardo Stella para falar sobre as demandas e as virtudes do colono e do motorista nós temos espaço para todos na tribuna do Conecta News e após o intervalo a entrevista é ao vivo para você agora são 8 horas e 47 minutos Conecta Mais TV é muito nossa voltamos já um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina com roupas calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia Franco aqui você encontra o que merece o Sim de Lojas trabalha para representar fortalecer e transformar o varejo todos os dias porque o fim do dia não é o fim do trabalho a porta da loja se fecha mas nós continuamos abertos para a inovação Sim de Lojas Regional Nova Prata inspiração para transformar o varejo A GW Publicidade está elaborando o novo guia telefônico de Nova Prata 2021 sendo este o 15º ano consecutivo ao receber a visita de nosso representante reserve espaço para o anúncio de sua empresa o pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo além da versão impressa também disponibilizamos o seu guia na versão online representante para Nova Prata Júlio Cesar Lazzarotto 99973 9993 e GW Publicidade 3632 4001 Na Tana Roda Pneus a qualidade e segurança são prioridades conta com máquina de calibragem de nitrogênio testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas além de melhorar a travagem das rodas eliminar a corrosão interior reduzir a oxidação diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tana Roda Pneus Tana Roda Pneus o autocenter mais completo da região Paludo Pneus Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Na próxima quarta-feira dia 28 estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrose com o tema Costurando o Sucesso Não percam Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor em que o cuidado nunca se fez tão necessário a saúde tem sido a prioridade para nós ela sempre foi cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor superar este momento juntos esse é o plano Unimed muito bem ao vivo com você do nosso estúdio 2 hoje dia 27 de julho de 2021 comemorando um pouquinho atrasado mas para fazer caber na nossa agenda o dia do colono e do motorista esses dois profissionais que de forma coletiva fazem a nossa sociedade funcionar através da alimentação e através do transporte e que devem sim receber o reconhecimento e a valorização fizemos o encaixe em toda a nossa agenda e temos a honra de receber eu vou por ordem de idade em primeiro lugar Dirceu Borsato presidente do sindicato dos trabalhadores rurais e o Leonardo Stella presidente da associação dos motoristas aqui de Nova Prata senhores sejam muito bem vindos bom dia Tiago bom dia companheiro Leonardo um prazer estar aqui hoje nesse dia representando a nossa entidade o sindicato dos trabalhadores rurais e te dizer que é um prazer estar aqui hoje batendo esse papo contigo e de modo especial junto com o Leonardo e duas classes que podemos dizer assim um depende do outro né Leonardo muito bem nós vamos para um rápido intervalo comercial vamos ajeitar uma questão técnica e já retornamos para você um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia Franco aqui você encontra o que merece o Sindilojas trabalha para representar fortalecer e transformar o varejo todos os dias porque o fim do dia não é o fim do trabalho a porta da loja se fecha mas nós continuamos abertos para a inovação Sindilojas Regional Nova Prata inspiração para transformar o varejo muito bem agora sim ajeitamos nossos microfones e tudo em ordem ao vivo é dessa forma mesmo e nós vamos retornando como nós íamos dizendo Dirceu falou da importância e Leonardo você estava conversando com nós sobre a associação dos motoristas é bom então renovo né as palavras que a gente sabe que nossa classe é uma das mais é as mais importantes da sociedade nós transportamos tudo o que está o que a agricultura fornece nós transportes levamos o progresso levamos o alimento levamos as condições de supermercados farmácias enfim tudo o que tem hoje no nosso mercado no nosso dia a dia pode ter certeza que passou por um caminhão também então isso a gente nos deixa felizes de estar aqui representando essas classes tão importantes primeiro uma apresentação de vocês dois e dizer também assim ó quem são as entidades que vocês representam e a importância tanto do sindicato dos trabalhadores rurais quanto da associação dos motoristas para as duas classes do colono e do motorista bom então eu Thiago 56 anos sempre fui agricultor passei um período pela secretaria da agricultura durante 4 anos e 7 meses e agora então à frente do sindicato dos trabalhadores rurais já há 3 anos e meio praticamente e a nossa entidade é uma entidade formada entre agricultores de Nova Prata e Vista Alegre do Prata que é a extensão de base Vista Alegre do Prata temos aí mais ou menos em dia em torno de 700 associados a nossa entidade hoje graças a Deus apesar da pandemia que nós enfrentamos ainda estamos bem nós temos uma equipe de funcionários dentro do sindicato de duas funcionárias a qual eu posso dizer assim que estou muito bem assessorado estou contente com o trabalho que elas fazem e não só contente com o trabalho que elas fazem como as pessoas que precisam daquele atendimento pelo menos para mim me disseram que estão sendo muito bem atendidas e depois temos assim uma gama de trabalhos que nós oferecemos no nosso sindicato Leonardo bom então eu sou Leonardo Rodrigues Stella tenho 28 anos estou à frente da Associação dos Motoristas por 3 anos já há 3 anos e venho com uma responsabilidade muito grande apesar de jovem a associação é bastante antiga já passaram muitos presidentes já fizeram muitos trabalhos fantásticos venho depois do Clayton Rigo como presidente ele me proporcionou junto com a diretoria junto com os sócios para a oportunidade de assumir uma entidade tão importante para a cidade de Nova Prata para a região uma das mais antigas de Nova Prata isso ela é de 1975 então a gente vem trabalhando a nossa estrutura física é bem bacana já comportamos a Expo Prata já fizemos vários eventos grandiosos lá na associação então nós fico feliz a associação ela vem de um trabalho de ardo algo que é muito embasado muito sério nós tivemos as rifas da associação que repercutem no município são rifas tradicionais rifas transparentes todo mundo adquire seu número nos ajuda desta forma ainda mais agora diante da pandemia tivemos domingo passado um sorteio da rifa atingimos o objetivo de vender todos os números uma equipe empenhada mais uma vez nessa diretoria nesse grupo fazendo um trabalho maravilhoso então a gente vem contribuindo e fazendo o máximo para propor um bem estar para o nosso associado nossos motoristas e para a cidade de Nova Prata também Tiago a gente vem tentando contribuir da nossa forma da maneira que a gente consegue para ajudar a cidade também senhores além dessa parte institucional a gente uma vez se nós voltássemos no tempo na época que o Leonardo era muito mais jovem do que ele é hoje e nós tínhamos um certo receio de se identificar ou como agricultor ou como da roça ou como colono e o motorista era fadado a um personagem secundário na sociedade hoje a gente vê que a agricultura toma porte da economia e o transporte é a área fundamental tanto é que quando se fala dos transportes em 2018 nós vamos entrar nesse assunto para falar depois quando tivemos uma grande paralisação o país reconheceu a importância dessa categoria que todos os dias labuta dia e noite para levar o transporte rodoviário acima e abaixo do Brasil que é o principal meio que a gente tem de deslocamento de cargas como é que vocês enxergam em 2021 a figura tanto do colono quanto do motorista no seu próprio reconhecimento e na sua própria valorização acerca do seu trabalho bom Tiago eu diria assim que você tocou num assunto bem interessante você sabe que até há não muito tempo atrás se via a classe assim do agricultor do colono com uma classe de pessoas sobradas na sociedade e hoje não se vê mais isso e olha que nem foi através de forças de gestão pública foi mesmo a base da sua força mesmo que o agricultor tem com sua representação através do movimento sindical e olha vou te dizer uma coisa e aqui não é uma crítica viu Tiago eu lembro que numa certa oportunidade eu estava numa reunião num colégio e aqui nesse momento eu me senti me senti mal viu quando no pronunciamento da diretora da escola ela disse assim ela até se vangloriando por isso né que por esse por esse colégio aqui já passaram-se alunos que hoje são prefeito padres pastores empresários e assim por diante em momento algum eu ouvi dizer que por aqui passou alunos que são agricultores então veja tem lógica isso que tu falou lá no início que o agricultor era visto mais como uma classe sobrada da sociedade e é bom de se lembrar que o agricultor gente não é pra querer fazer ibope só pro agricultor mas sabe que do prefeito do padre do presidente do sindicato do secretário você pode precisar uma vez por dia sim mas do agricultor você precisa três vezes ao dia quando que são as três vezes para quem não sabe tem gente que não sabe pois é será que tem gente que não sabe lógico quando que se vai à mesa de manhã de meio dia e de noite no mínimo sim no mínimo e o trabalho do campo está nessas três refeições exatamente e aqui ainda é bom eu já estou tomando mais tempo porque senão vou roubar o tempo do Leonardo mas eu vejo assim a importância da agricultura familiar porque hoje bom depois nós vamos entrar nesse assunto também né mas a importância da agricultura familiar porque na agricultura familiar se produz a diversidade não se produz só a monocultura eu não vou dizer que não precisa ser da monocultura que é o milho e a soja mas tu não vive só de milho e soja e aqui é importante de se dizer e quem quiser pode fazer uma pesquisa que houve em uma determinada época que foram fazer uma pesquisa num lugar onde lá tinha uma longevidade aquelas pessoas viviam muito bem com saúde e um detalhe lá tinha poucos médicos poucas farmácias poucos laboratórios hospitais quase não existia e aquele povo com longevidade qual a surpresa naquela pesquisa pesquisaram-se aquelas famílias que numa semana se alimentavam com mais de 60 espécies de alimento veja da importância sim a agricultura familiar produz a diversidade verdade é isso nós temos que trabalhar assim de unha e dente para sempre defender a agricultura familiar e Leonardo a classe da bolé a popular turma como é assim conhecida o pessoal que leva o Brasil de sul a norte e vice-versa como é que hoje está essa identificação do motorista com ele mesmo e o reconhecimento perante essa profissão bom né Tiago a gente vem aí vendo uma certa dificuldade sim pela questão do custo hoje de se manter a gente vem da agricultura brilhante tivemos uma safra bem significativa mas isso também impacta a questão financeira do custo do caminhão do veículo então isso também gera um descontento da classe com certeza e a gente vem com um certo preconceito enfrentamos um preconceito ainda muito forte a gente sabe que os acidentes porque foi culpa do motorista porque o caminhoneiro porque o caminhoneiro então a gente fica um pouco triste com esse certo preconceito tem um estigma sempre é o caminhoneiro é o culpado olha só o caminhoneiro o caminhoneiro então isso aí a gente nos deixa muito triste sabe a classe fica fica um pouco triste porque ainda existe esse preconceito muito forte porque o e vem assim com essa com o escoamento da produção nós somos fundamentais sim o motorista é fundamental e a sociedade muitas vezes não enxerga voltando abrindo um parênteses indo para paralisação de 2018 nós tivemos um certo exemplo vou citar agora para não me esquecer mas em 2018 no momento que o caminhoneiro estava lá na rodovia parado muita gente fazendo fila nos postos de gasolina abastecendo para não ficar sem gasolina mas o motorista muitas vezes lá na BR sem comer sem tomar banho sem ter uma estrutura física que comportasse a paralisação então isso nos deixa triste porque a sociedade muitas vezes não enxerga o caminhoneiro como fundamental o motorista enfim de veículo pesado como fundamental por quê? porque quando chega lá para nós estávamos com mercados fechando e o povo corria no mercado todo mundo queria ter as necessidades básicas 2018 mostrou um grande comportamento do egoísmo da população enquanto o caminhoneiro passava pela necessidade e estava reivindicando o seu melhor atendimento enfim várias demandas que foram expostas naquele episódio a população mostrava aquele velho ditado que o gringo vai saber primo para mim dopo no antri primeiro para mim depois os outros então isso ficou bastante evidenciado Leonardo tocou num assunto que eu quero ouvir os comentários de vocês antes de tudo ainda naquilo que o Leonardo estava comentando sobre o caminhoneiro e um detalhe que quase ninguém fala olhando assim a vida também difícil que o caminhoneiro leva experimenta pensar te colocar na pele daquele caminhoneiro quando embarca no caminhão na segunda-feira no domingo e só volta na outra segunda-feira isso se for só uma semana exatamente vamos pegar assim mais por baixo então veja bem isso tudo também faz com que você tenha que ter uma super vontade porque você abandona seus amigos principalmente a família e a família você sabe que é a célula base da sociedade isso mais uma observação a gente vem disso a dificuldade de dar o tchau para a família para seguir a sua viagem sem saber o que pode acontecer nesse percurso nesse trajeto muitas vezes vem os acidentes vem as coisas que acontecem muitas vezes nós da classe dos motoristas somos criticados mas pela causa do acidente muitas vezes não se é não é o motorista que causou ou o caminhoneiro que causou o acidente então isso me deixa triste também porque o cara ouve nós ouvimos muito aí na sociedade bateu um caminhão matou não sei quantas pessoas mas as vezes é criticado só o caminhoneiro não se vê o que aconteceu de outro lado isso também é um detalhe que me deixa muito triste vocês tocaram um assunto que chama atenção porque todos os dias nós trabalhamos com essas notícias nós estamos aí na iminência de que foi colhida uma super safra de soja principalmente isso ocorre aqui no Rio Grande do Sul no Mato Grosso enfim nos grandes estados produtores Dirceu você que trabalha diretamente com a agricultura familiar e com os pequenos agricultores como é que essa super safra se reverte como é que isso se dá nos nossos agricultores locais isso é bom isso também aconteceu aqui o pequeno produtor também consegue colher um pouco desse mel todo que essa super safra de soja que é exportada acaba que isso que vai para o noticiário né isso também se reflete na nossa realidade do pequeno agricultor muitos deles representados pelo sindicato veja é evidente que isso reflete muito esse ano no bolso do produtor porque veja por exemplo houve um momento quando a soja chegou assim a 180 reais a saca são 3 reais ao quilo experimenta pensar então de fato isso esse ano foi assim de fundamental importância também para o pequeno sim só que aqui é importante de se observar veja bem se eu tenho 5 mil hectares plantado e você tem 50 30 ou 20 assim uma concorrência muito desleal diante disso não tem como negar então isso poderíamos dizer assim que faz com que cada vez entre pequeno e grande se distancia sempre mais mas assim mesmo diante de um valor assim como nós recebemos esse ano como também o próprio preço do milho dá para se dizer que esse ano foi um ano super bom em questão de preço quem se queixar esse ano até o momento é porque não tem mais como acontentar a pessoa agora é importante de se dizer o seguinte e no que nós vamos refazer essa lavoura para o próximo ano então a pessoa fica assim pensando se eu não vou ficar rico diante dos valores que eu recebi mas aí tu vai pegar por exemplo a compra de fertilizantes vamos citar aqui só o adubo por exemplo nós temos aí vendo uma fórmula assim que é muito usada que é o 5,30,15 hoje já se fala em torno de 190,200 até mais de 200 reais ao saco então isso é preocupante sabe mas em si como se costuma dizer lá no interior Tiago e Leonardo esse ano nós podemos dizer sim que lavamos a baia essa era a resposta que eu queria saber se estava bom ou se era só notícia para inglês ver exatamente Leonardo e toda essa super safra no setor primário no campo isso impacta no transporte de forma direta como é que o motorista recebe essa informação isso está sendo bom esse movimento está sendo bom ou os custos também vão dificultando aí o desenvolvimento do transporte do caminhoneiro é isso né como eu citei antes ótimo foi muito bom é muito bom ter uma safra expressiva aí no momento né no mercado mas pro caminhoneiro pro motorista é difícil por quê porque no momento que subiu a saca de soja também subiu o preço do pneu a manutenção do veículo o combustível então a porcentagem e o frete também manteve ah o frete manteve então o frete não teve um resultado um valor expressivo sim então ele subiu mas mínima coisa então nós não temos hoje o frete não vai bancar esse custo que nós temos de manutenção de pneu que hoje está louco é um absurdo está muito o custo está muito alto então isso se torna difícil a manutenção enfim de mecânica vem as peças vem tudo isso então isso se torna um valor muito expressivo então pro caminhoneiro é bom que tenha esse movimento porque quanto mais grão mais transporte mas o lucro a base o que sobra pro caminhão é pouco então nós estamos felizes porque foi uma safra bacana temos serviço mas hoje o lucro é baixo pra nós da classe não é tão expressivo posso fazer uma pergunta agora Thiago vou virar eu entrevistador essa é uma curiosidade Leonardo que como nós também agricultores enfrentamos muito essa concorrência desleal entre grandes produtores e pequenos produtores aí eu imagino que também vocês a classe de caminhoneiros já se sabe assim que tem equipes assim proprietários com assim um número enorme de caminhões por exemplo grandes transportadores exatamente e diante disso aquele pequeno que começa com um caminhão por exemplo ainda é viável como é que ele consegue se defender Leonardo excelente colocação disso é isso é o mais difícil né hoje quem tem um caminhão é bem complicado viu até a questão de movimentos paralisações greves isso gera mais gera mais resultado para o grande do que para o pequeno né pequeno acaba sofrendo muito e assim tudo é muito difícil a gente trabalha muito hoje nós somos autônomos né então associação dos produtores autônomos né então hoje esse trabalho é apertado com certeza né nós estamos aí que estamos dando giro a gente não desiste e persiste né mas se esse caminhoneiro autônomo me corrija se eu tiver errado se ele está na estrada ele está faturando se ele ficar parado ele não está ganhando nada isso ele não está ganhando nada não tem garantia não tem folha paga não tem salário nada então essa é a dificuldade exatamente então eu vejo essa questão ela é muito difícil hoje é assim se tu for começar hoje trabalhar com caminhão sozinho assim se torna cada vez mais difícil por toda essa questão de custo né hoje Leonardo no modo geral assim só para nós ter uma ideia para levar para o telespectador quanto é que custa um pneu que fosse um pneu novo que você vai lá na borracharia e compra hoje em torno de dois mil e quinhentos reais dois mil e quinhentos reais um pneu é isso e aí nós temos nós temos a recapadora aqui em Nova Prata inclusive Paludo Pneus nosso apoiador conversa com o Jamiro pode levar lá um custo-benefício excelente então nós temos aí que nos ajuda muito questão de carcaça tu tem a carcaça tu leva lá recapa isso é um custo-benefício mas a questão de hoje tu adquirir um pneu novo tu ir fazer uma manutenção do caminhão é tudo muito mais expressivo o valor sim então isso é pensa hoje tu vai numa viagem tu estoura dois ou três pneus aí você foi o lucro da tua viagem e ainda dá prejuízo que você imagina não vai um pneu só vai bem mais que um num caminhão exatamente e Dirceu Leonardo transportou toda essa safra Dirceu uma pergunta que eu quero te fazer é sobre a área abrangida pelo sindicato aqui na nossa região nós temos Nova Prata e nós temos Vista Alegre do Prata quais são os pontos fortes dos nossos produtores locais e quais são ainda as dificuldades que vocês enfrentam olha as dificuldades elas se dão mais diante da intempérie do comportamento da temperatura do tempo porque veja bem digamos hoje tu sabe muito bem que uma lavoura tanto de milho como de soja ela custa muito cara sim né e aí diante digamos de uma seca um enchente na própria colheita do soja por exemplo digamos começasse assim um período de muita chuva chuva e chuva a soja até começa a brotar e tu não tem como entrar lá dentro fazer a colheita então esses são os pontos assim que preocupam muito o agricultor sem contar que de repente assim digamos no decorrer do desenvolvimento da lavoura acontece assim doenças pragas e aí também às vezes acontece período de muita chuva que nem tem como fazer aplicação e aí tu corre o risco de perder a lavoura então esses são os pontos assim que nos deixa assim muito preocupado mas que como agricultor tem que ter essa habilidade de enfrentar não tem o que fazer né se está abaixo do tempo e lá tem que ter por isso que eu digo que o agricultor ele tem que ter vocação pra isso a lavoura não vem com coberta né exatamente e é impossível com coberta é só quando que tu faz aquelas aqueles produtos tipo hortigrangeiro né mas aí são áreas pequenas né que custa caríssimo por sinal né então isso aí é um enfrentamento que a gente tem que ter mas tem que estar preparado pra isso né e Leonardo não tem como não falar desse assunto né nós tivemos aí o ano passado uma política de preços de combustível que foi revista tivemos uma baixa por força de toda a questão da pandemia a Petrobras revê os seus preços e tal mas esse ano foi praticamente um tiro depois do outro né nós estamos com a gasolina hoje na casa dos seis reais o diesel tá quanto não me recordo Thiago hoje mas tá em torno de quatro e quarenta e nove uma média né isso aí uma média aí na cidade o cara vê em torno disso né vamos lá quatro e cinquenta cinco reais vamos jogar um número arredondado né nós já falamos pelo menos duas vezes hoje nessa paralisação de dois mil e dezoito e no último reajuste que a Petrobras aplicou né pra quem muitas vezes nos acompanha e não entende a Petrobras ela detém o monopólio né ou seja só ela explora todas as jazidas de petróleo no Brasil ela é uma companhia cinquenta e um por cento do estado da união ela pertence quarenta e nove por cento ela está com suas ações dispersas na bolsa de valores para essas ações não se desvalorizarem perante o mercado nacional e internacional o governo não intervém na política de preço da Petrobras que muitas vezes segue a mecânica das políticas internacionais né então se lá no exterior o petróleo sobe ou desce isso vai impactar no preço do nosso combustível aqui no Brasil como nós temos uma moeda profundamente desvalorizada que é o real que perdeu muito valor nos últimos tempos isso favorece a venda da soja e aí nós temos uma super safra ótimo que vendemos bastante exportamos muito porque o estrangeiro compra em dólar mas de outro lado nós temos o combustível que é um calcanhar de Aquiles nessa política de preços da Petrobras o que acontece para não desagradar o investidor o nosso comandante Silva e Luna que recém assumiu a companhia também vai praticar uma política de preços similar ao mercado estrangeiro e aí nós temos gasolina a 6 reais óleo diesel a 4,50 essa turma do frete que já passa por diversas agruras aí ao longo do trecho tem que parar lá na bomba do diesel e praticamente deixar quase o seu lucro aí no posto de combustível que fique claro não fica com o dono do posto também ou seja nesse jogo ninguém ganha né Leonardo e no último aumento a categoria se pronunciou diversos foram os meios de comunicação que falaram de que haveria o risco de uma nova greve similar ao do ano de 2018 isso se eu não me engano foi agora no começo do mês de julho como é que está esse reflexo interno o que que a categoria está falando o que que os motoristas principalmente os motoristas autônomos que são a grande maioria consegue se se comportar frente a isso porque as grandes transportadoras né Dirceu elas compram a granel e elas conseguem poder de barganha frente aos distribuidores como é que o pequeno motorista aquele que depende do posto de combustível aquele que faz o vale ao longo do mês e no final vai lá e acerta a sua conta né muitas vezes passa um cheque para 30 para 60 enfim tem que se virar como é que está essa questão do motorista frente a esse aumento que eu julgo abusivo no preço dos combustíveis só segurando um pouco a resposta Leonardo tu estava dizendo Tiago nesse jogo ninguém ganha eu acho que tem gente que ganha só que nós nem enxergamos quem ganha na verdade ninguém que eu digo de nós exatamente nós aqui né no chão na base da sociedade ninguém ganha alguém com certeza acabamos servindo só de escadinha para fazer quem já é grande crescer ainda mais né exatamente é assim a questão que a gente conversa e também me preparei Tiago para trazer a opinião dos associados do nosso grupo que sim precisamos reivindicar precisamos mostrar novamente nossa força mas não é momento de fazer paralisação de parar nós estamos diante da pandemia não sabemos se esse reflexo de preços valores custos é só direto a pandemia se não é uma desculpa né também e também nós vemos que a estrutura hoje de paralisação é uma questão mais sindicalista sim questão mais de alguns barderneiros aí que que querem fazer essa paralisação por quê porque nós vimos em 2018 que teve teve muitas situações que o caminhão era parado forçado sim eram agredidos motoristas que não queriam aderir à paralisação tivemos diversos exemplos pelo whatsapp circularam diversos vídeos isso então eu acredito que precisamos reivindicar precisamos precisamos buscar uma melhora em preços precisamos mas também nós temos que estar estruturado por uma paralisação nós temos aí não temos condições e muitas vezes nem durante o ano de trabalho nós não temos postos que parem para a gente ter uma boa instalação para que o motorista tenha condições boas e imagine então você parar no interior sem internet o rastreador não funciona tu está num lugar que mandaram você parar se você não parar você vai apanhar vão te agredir vão lá e cortam as mangueiras do freio da carreta para não sair do lugar então tudo isso aconteceu em 2018 e ficamos com um certo receio de fazer uma nova paralisação que isso aconteça novamente sem dar uma notícia para a família nós está lá sem comer sem banho sem estrutura parado no meio do nada então tudo isso nos gera um certo medo de fazer e sendo como eu citei antes que a paralisação muitas vezes ela gera um resultado muito maior para as empresas maiores que o governo também arrecada mais vai dar uma importância bem mais significativa para elas do que para o autônomo então isso se torna mais difícil então a gente nós hoje associação daqui de Nova Prata não somos favoráveis à paralisação porque vai ser mais difícil ainda nós estamos diante de uma crise nós vamos parar nós vamos ficar sem ganhar perfeito então como nós temos um caminhão dois aí mas nós não conseguimos nós temos que trabalhar para ter um retorno porque o caminhão parado para nós é prejuízo então nós vamos parar lá na paralisação aderimos à paralisação mas nós estamos sem ganhar então não vai adiantar e muitas vezes nós não vamos ouvir e o boleto está girando o boleto na segunda-feira ele vem ele não fica de greve com certeza Dirceu trabalhador rural que é associado ao sindicato quais são as vantagens que ele tem e aqui nós temos que fazer uma uma explicação rápida muitas vezes a gente passou por alguns anos e algumas informações em que os sindicatos foram demonizados o que era do sindicato não prestava essa situação não se aplica ao sindicato dos trabalhadores rurais porque muitas vezes o pessoal pega a palavra sindicato e associa ao ABC paulista e vê a CUT e vê todos esses órgãos se manifestando o pessoal com bandeira na rua o sindicato dos trabalhadores rurais para a gente desmistificar isso não tem esse tipo de vinculação e uma série de serviços são postos à disposição do associado o que que tu pode resumir para nós dessa circunstância veja Tiago na questão das vantagens já se diz sindicato ele é a entidade de defesa de classe aí vamos pegar assim conquistas que nós obtivemos para a classe do agricultor aí eu vou te citar por exemplo a primeira que poderíamos ir citando sabe que houve uma época que por parte de um grupo de deputados queriam cobrar o IPVA isto é o imposto da máquina do trator da colheitadeira hoje nós estaríamos pagando no mínimo um salário mínimo cada trator cada colheitadeira e isso só não aconteceu graças ao movimento sindical junto aos nossos dois deputados na época era o Itor Chu que agora é federal e nós temos o estadual o Elton Weber então graças ao movimento sindical junto aos sindicatos e aos agricultores foi feita uma manifestação muito grande e aí diante disso nós mostramos a força a importância que tem a agricultura então esse projeto de lei não passou senão hoje nós estaríamos pagando no mínimo um salário de IPVA por ano cada máquina tá um outro detalhe a questão energia elétrica digamos quem que conseguiu quem que conseguiu essa conquista nós estamos assim com um subsídio de 33 ou 35% que isso se aplica a todo produtor que tem talão de produtor isto é que seja agricultor então também foi uma conquista nós podemos citar uma outra a questão da aposentadoria a aposentadoria rural ela foi construída através também do movimento sindical que você sabe é importante de se citar Tiago lá no início se reivindicou meio salário mínimo para o agricultor quando completasse 60 anos mais adiante se conquistou então meio salário mínimo também para a mulher da roça e aí depois se avançou conseguimos um salário para o homem e um salário para a mulher e aí depois veio a reforma da previdência na reforma da previdência que eu acho também importante Tiago a reforma da previdência só que veja bem diante da reforma será que quebra a previdência quem ganha um salário mínimo ou quem ganha 30, 40, 50 salários mínimos então também nós fomos para a rua quantas viagens saí aqui de madrugada a Santa Cruz Caxias Porto Alegre Brasília e nós conseguimos a manutenção o homem permaneceu com 60 anos e a mulher com 55 então tudo isso daria para se citar muito mais coisas foi assim conquistado através do nosso movimento e aqui é importante de se dizer que quando a pessoa é sindicalizada muitos pensam assim ah mas é simplesmente para pagar mais uma taxa por mês sim e aqui então eu pergunto se você tem esse extrator tem um trator tem a colheitadeira você tem certamente tem energia elétrica tem um aposentado dentro da tua propriedade dentro da tua família foi uma conquista do movimento sindical e muita gente abandonou o movimento sindical agora eu conquistei não preciso mais sabe aquela velha história eu vou rezar para chuva para quê? se ela vem para ti vem também para mim então isso é uma maldade nossa que muitas vezes acontece ainda assim dentro do sindicato nós temos assim prestação de muitos serviços assim tipo contrato encaminhamento de aposentadorias cobrança de TR o CAR quer dizer o CAR não o CCIR temos em si eu teria que ter notado exatamente temos dentista inclusive lá dentro agora temos um técnico agrícola também que nos presta orientação técnica custeio investimento em si é uma gama de produtos que nós temos lá dentro que se tu vai olhar às vezes chega às cinco horas e nós não conseguimos atender o número de pessoas que chegam até a gente além do mais nós tivemos assim parcerias com profissionais da saúde e aqui nós estamos assim em busca daquela política sabe do viver e deixar viver porque nós enfrentamos muito hoje eu já dizia antes essa concorrência desleal porque pensa bem isso eu falo como agricultor mas eu penso que também na cidade muitas vezes não é diferente no momento que tu ficar doente se sabe que a economia não anda tão fácil assim então logo você pensa assim vai eu vou ter que ir até um profissional mas eu logo penso nos 350 então o que que eu acabo fazendo vamos ser bem realistas eu vou fazer um chá vou procurar um remédio e vira e mexe lá pelas tantas isso não me deu resultado e eu vou ter que voltar a mesma coisa ao profissional e aí esse profissional por bom que ele seja milagre ele não faz mais mas se eu tivesse ido em tempo hábil eu teria resolvido o problema então nós negociamos com vários médicos com vários profissionais da saúde um trabalho assim tu cobra um determinado valor do paciente quando ele vem lá no teu consultório e ele busca uma fichinha lá no sindicato que nós também pagamos uma contrapartida e a partir de lá o resto que sobra nós também temos um programa de rádio e nós sempre anunciamos os nossos parceiros com isso se faz a política do viver e deixar viver e todos podem viver melhor né então o sindicato dá uma contrapartida nessa prestação de serviço exatamente os agricultores precisam e Leonardo o associado da associação dos motoristas de nova prata o que que ele pode contar com a associação além do espaço físico além daquele tradicional churrasco de final de ano que a gente sempre tinha nas festas né inclusive era uma das maiores festas da região que se tinha né era todo final de semana infelizmente no último ano não tivemos esperaremos aí mais pra frente pra poder realizar qual é a representação que a associação dá aí pro seu sócio bom hoje Tiago nós estamos mesmo é no espaço físico sim né as parcerias que o seu Dirceu citou isso é fantástico e até eu tava ouvindo que muitas coisas acredito que a associação pode aderir né pra ajudar o seu associado hoje nós estamos sim no espaço físico pela questão do que nós vimos aí em outras diretorias né trabalhando sim pra atualizar o cadastro de sócios né vem trabalhando porque é uma instituição muito antiga então ela vem muitas vezes bah eu saí eu voltei e tal então a questão de ter o número de associados e tal porque algumas pessoas faleceram daí passa para o seu filho enfim então nós estamos tentando ainda organizar um trabalho já que veio vindo aí do Clayton né que veio do seu ao seu então a gente vem trabalhando pra tentar regularizar tudo isso pra tentar proporcionar pro nosso associado mais coisas hoje nós temos um espaço físico muito bom nós temos churrasqueiras nós temos uma sombra muito boa pro verão ir lá assar uma carne né tomar uma cervejinha passar o final de semana com a família um espaço bom pras crianças brincar lá então tudo isso é o que a gente tem sim e nós agora diante dessa pandemia né foi dificultoso pra nós porque nós vínhamos com um projeto de gestão focado sim a o motorista de mostrar realmente né fazer planos de saúde planos odontológicos né questão de parcerias com combustíveis com recapadoras né tentar encontrar uma forma nós não estamos prometendo mas isso o trabalho tem que ser degrau por degrau para ter coisas bem feitas bem concretas para nós dar realmente um retorno físico de outra forma para o nosso associado então a gente vem buscando isso é um trabalho já uma construção isso é uma construção que não é só dessa gestão mas que vem de outros né há anos buscando sempre encontrar uma parceria né aqui na cidade nós temos vários pontos que são parceiros da associação já e nós viemos aí para tentar construir ainda mais esses benefícios ao nosso sócio né dificuldades Tiago encontramos né associação ela é difícil administrar não é fácil mas a gente tenta buscar aí para que tenha um retorno direto ao nosso associado e Leonardo uma questão que eu quero te perguntar que eu acho que pegou muitos colegas de surpresa nesse ano né nós tivemos mudanças no código de trânsito brasileiro e quando ele foi aí promulgado que entrou em sua vigência houve também uma alteração que causou uma certa polêmica no noticiário a mudança sobre os prazos vinculados ao exame toxicológico é um exame que o caminhoneiro precisa fazer durante um determinado período de tempo era durante um determinado período de tempo e agora ele tem que ser feito se eu não me engano em cada dois anos e meio e muita gente estava com essa janela aberta não estava nem preocupado com essa situação porque esse exame gera um custo também né pro caminhoneiro que ele tem que desembolsar um valor pra fazer isso e o pessoal teve que renovar esses exames porque senão corria o risco aí de ser abordado tanto por polícia rodoviária polícia rodoviária estadual federal enfim outras autoridades de trânsito que pra quem não tá nos trechos sabe que são diversas né e por mais orientativas que elas sejam né sempre tem que esse cunho do fiscal e do arrecadador como é que foi essa mudança desses prazos do toxicológico e como é que a categoria enxerga esse exame bom Tiago falando em toxicológico nós lembramos somente dos motoristas sim isso vem uma opinião que não não ficamos felizes com isso por quê porque não é só o motorista que tem talvez alguma dependência química nós temos vários profissionais que tem dependências químicas e acredito que então na verdade deveria ser os motoristas isso então o exame toxicológico foi obrigatório a partir de 2015 na categoria C, D e E correto isso então tivemos uma indicação de um projeto de lei do deputado que agora se torna obrigatório o exame a todos os motoristas então isso vem beneficiar a todos por quê como eu citei antes às vezes sofre um acidente e dá um acidente é um dependente químico que bate que causa o acidente e provoca o acidente a culpa é do motorista do caminhoneiro mas tu tá lá o louco bem fora de giro numa festa sai de lá e o cara pega e cruza num trevo cruza tua frente tu leva embora tu mata o cara e a culpa se torna do caminhoneiro então o que que nós vimos dentro da associação e dentro do nosso grupo que quem não deve não teme se tu tá tudo certo se tu trabalha certinho não tem porquê por mim podia fazer uma vez por mês o nosso grupo não tem problema nenhum por quê? porque o pessoal não tem se tu trabalha certo né Tiago e seu Dirceu não tem o porquê temer né exatamente então isso é o que a gente enxerga nós enxergamos desta forma então que fosse aplicado pra todos que fosse aplicado pra todos porque não é culpa nós temos aí médicos dentistas advogados agricultores mecânicos eu sou mecânico Tiago se eu faço um serviço no teu veículo no teu caminhão de transporte e eu vou trabalhar drogado lá sim um exemplo e faço serviço mal feito troco uma lona de freio deixo a polca de roda do cubo sem travar salta fora o cubo dá num carro mata uma família a culpa é do motorista não é do mecânico incompetente que fez o serviço lá exatamente entendeu então é essa a questão por isso que tem que separar todos talvez nem sejam os motoristas mas que todos fizessem pegando o motorista não todos os profissionais porque todo mundo dirige hoje nesse caso você usou dois pesos e duas meninas exatamente existe de fato o projeto está em discussão no Congresso Nacional para veicular também as categorias A e B a S mesmo crivo desse exame hoje quanto é que custa para fazer um toxicológico não sei não sei quanto está o valor hoje direto mas sei que tem um custo expressivo é o valor o principal queixa que a gente acompanhou durante a entrada em vigor das novas alterações pelos portais de notícias que nos chegavam era que o valor do custo e que muita gente que talvez não se contava por fazer agora tinha que renovar os exames mas a posição dos motoristas é importante que se é para um é para todos isso é o que gerou essa discussão pela questão de ser para todos porque só a classe do motorista caminhoneiro acho que tem que abranger a todos a estrada não é só do caminhoneiro isso a estrada não é só do caminhoneiro e senhores indo para a nossa para a nossa reta final dessa manhã aqui eu gostaria que assim de uma forma bem aberta uma ordem que vocês quisessem falar a posição a opinião a reivindicação que cada classe hoje gostaria de trazer nós somos uma ferramenta de mídia comunitária o que é falado aqui depois fica à disposição de todo mundo então que vocês trouxessem né já que é uma homenagem e um reconhecimento ao dia do colono e do motorista uma posição de vocês um recado para os colegas que estão lá fora um incentivo e chamar a atenção caso vocês demandem aí alguma carência junto às autoridades públicas também nós estamos aqui com esse espaço aberto pro colono e pro motorista se eu fico à vontade já terminou nosso espaço a conversa quando ela é boa ela passa rápido tínhamos que ficar aqui mais uma hora Leonardo imagino mas aí vamos invadir o próximo programa a gente muda vai pro sofá da Laura e segue a conversa exatamente mas assim nós de nossa parte em primeiro lugar gostaríamos muito de agradecer o convite por este espaço de estar aqui neste momento agradecer também ao companheiro Leonardo estar aqui nós dividindo e aprendendo também com ele das dificuldades também da entidade deles mas nós por parte dos agricultores nós vimos assim ultimamente que a maioria das pessoas dizem agora o agricultor vai ficar rico com esses valores que se viu aí principalmente nas commodities soja e milho e assim por diante mas também nos resta uma preocupação sim de que e é importante de se dizer que essa conta não fecha a gente quando que tu vai ver essa desproporção de preços que se viu no mercado e o salário não aumentou é evidente que isso aqui um dia vai acabar mal não tem como não dizer entende sabe aquela velha história se tu fosse digamos um gerente de um banco tu prefere mais emprestar um milhão para uma só pessoa ou para dez pessoas tu prefere mais ver um salário de cinquenta mil nas mãos de uma pessoa ou ver cinquenta mil nas mãos de dez pessoas tem que haver uma distribuição de renda entende claro tu poderá me dizer mas se hoje baixasse um decreto do divino espírito santo e de que tudo que existe de bens tivesse que ser distribuído com toda a população em questão de pouco tempo retorna tudo de novo para aquela classe mais dominante então tu percebe que muitas vezes acaba um pouco de atitude por parte nossa mesmo mas que há sim uma concorrência desleal que faz com que muitas vezes as pessoas menos esclarecidas acabam servindo só de escadinha para servir que rico se torne mais rico e nós temos essa preocupação nós do movimento sindical nós sempre nos preocupamos com o pequeno que o pequeno geralmente se tu vai olhar na agricultura familiar é aquele que dá a sustentação de setenta por cento daquilo que vai lá na mesa então essa é a nossa grande preocupação sempre de estar defendendo o nosso pequeno fazer aquela política do viver e deixar viver e lá no sindicato sempre está de portas abertas pode vir o associado ou não associado o que nos gosta o que nos não gosta nós é sempre um prazer de receber porque a diversidade é que faz a diferença né então quando as pessoas puderem tiver um tempinho venham nos visitar batemos um papo tomamos um café e o diálogo se sabe que é a melhor arma que existe muito bem Leonardo posição dos motoristas é um espaço para reivindicação vocês que são muitos mas por serem muitos são dispersos às vezes não conseguem uma unidade para conversar e para falar e para dar a sua opinião esse é um dos espaços que a gente consegue entregar para essa classe fundamental Bom Tiago nós ficamos felizes também de ter essa oportunidade de vir aqui colocar a nossa posição colocar a nossa ideia e assim nós também estamos abertos a visitas nos procurem os motoristas procurem a associação dos motoristas também que ela está de portas abertas para acolher para buscar todo mundo e que venha para fazer parte da associação quanto mais gente mais força mais ideias vamos reivindicar mais buscar mais para que a gente venha se beneficiar que a gente venha ter mais força nas nossas posições nas nossas reivindicações nas nossas paralisações em questão de governo então que mostre a nossa força de uma maneira mais aconchegante e também eu peço para a comunidade que olhe com outros olhos para o caminhoneiro olhe com uma maneira de não essa crítica que a gente ainda enfrenta na sociedade nós enfrentamos isso todos os dias mas olhe com outra forma olhe que muitas vezes como diz o seu Dirceu que a agricultura está três vezes por dia em cima da mesa mas também essa agricultura passou pelo pelo caminhão exatamente então também o caminhoneiro também faz parte desse alimento que está na tua mesa na hora do café do almoço e da janta então que a comunidade olhe com outros olhos que não critique mas que vá buscar vá fazer parte vá procurar conhecimento do nosso motorista dos nossos caminhoneiros que não é muitas vezes o que está aí que o pessoal comenta os caminhoneiros eles sofrem muito eles têm uma responsabilidade muito grande como eu acho muito linda a frase que o caminhoneiro transporta o Brasil nas costas e isso é uma realidade então hoje não eu sou como mecânico que também é o meu ganha-pão fazer manutenção em caminhão mas sabemos que eles giram uma economia no nosso estado no nosso país muito forte então a Associação dos Motoristas Nova Prata deixa um forte abraço a cada um dos motoristas dos colonos um feliz dia é bom ter essa lembrança é bom ter esse dia ser reconhecido e a gente nos engrandece essa oportunidade de estarmos aqui e poder dizer tudo isso ao nosso colono e ao nosso motorista obrigado Leonardo Dirceu a gente está a inteira disposição das associações porque vocês reúnem aí o CERN a base da nossa pirâmide social o motorista o colono enfim são as pessoas que trabalham no dia a dia aquelas que acordam antes que o sol levanta e que vão dormir depois do que ele já se pôs e aqui é importante se dizer diante de duas entidades assim como estamos aqui Tiago a importância da união de estar junto e aí agora vou provocar vocês talvez os nossos telespectadores não entendam isso o italiano mas já lá no passado dizia os nossos nonos e aí eu vou falar em italiano depois vou traduzir agora se tu pega um punhado é mais difícil isto é quando você tem só uma vara na mão é fácil de quebrar ela mas pega um punhado para te ver como você te dificulta muito mais isso significa dizer o que quando nós sabemos usar a força da união nós nos defendemos muito mais e esse é o objetivo por exemplo de um sindicato de uma associação de nos ajudar e ultimamente dá a impressão que nós estamos sendo ensinados a viver cada vez mais de forma individual e quanto mais individual mais nos fragilizamos e aí aquela classe dominante nos domina do jeito como eles bem entendem dividir para conquistar exatamente e dizer assim que das mãos de quem oferece flores sempre sobra um pouco de perfume muito bem senhores muito obrigado um feliz dia do caminhoneiro um feliz dia do motorista um abraço a todos os associados a todos os sindicalizados que estão nas suas associações a Conecta Mais fica feliz com a palavra de vocês e nós vamos para um breve intervalo comercial Beto Guidini retorna do nosso Estúdio 1 na sequência com os boletins epidemiológicos e as informações da Prefeitura de Nova Araçá eu retorno logo mais no Expresso Meio Dia Superar este momento em que o mundo une esforços pelo bem de todos em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor em que o cuidado nunca se fez tão necessário a saúde tem sido a prioridade para nós ela sempre foi cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor superar este momento juntos esse é o plano Unimed Missa da Igreja Matriz São João Batista em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata transmissão ao vivo todos os domingos às 8 horas da manhã apoio Basalto Santo Antônio Basile um santo café Casa Trevo de Máquinas e Algor Funerária Tec Giovanni J.R. Bombardelli Unimed Vale das Andas Paludo Pneus Paludo Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000 Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus com foco e respeito ao transportador Paludo Pneus Na Tana Roda Pneus a qualidade e segurança são prioridades conta com máquina de calibragem de nitrogênio testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas além de melhorar a travagem das rodas eliminar a corrosão interior reduzir a oxidação diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus Tana Roda Pneus o autocenter mais completo da região o Cinde Lojas trabalha para representar fortalecer e transformar o varejo todos os dias porque o fim do dia não é o fim do trabalho a porta da loja se fecha mas nós continuamos abertos para a inovação Cinde Lojas Regional Nova Prata inspiração para transformar o varejo um lugar onde o estilo e o conforto importam Franco Moda Masculina com roupas calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia Franco aqui você encontra o que merece muito bem agora são nove horas e cinquenta minutos teve entrevista antes com o Leonardo Rodrigues Estelo presidente da associação dos motoristas de Nova Prata e também Dirceu Borsato o presidente do sindicato dos trabalhadores e curais aqui de Nova Prata também agora nós vamos apresentar os boletins epidemiológicos da nossa região começamos por Nova Prata casos ativos são 40 casos novos 16 confirmados em UTI uma pessoa e óbitos confirmados 57 pela cidade de Fagundes Varela casos ativos 1 em isolamento 2 pessoas óbitos 4 cidade de Cotiporã pacientes ativos 14 Cotiporã pacientes sob monitoramento 19 hospitalizados uma pessoa e óbitos 4 pela cidade Veranópolis casos ativos 144 hospitalizados 5 em outros hospitais 5 pessoas e óbitos 61 pela cidade de Nova Bassano casos ativos 27 hospitalizados 1 casos em isolamento e monitorados 80 e óbitos 13 cidade de Vista Alegre do Prata casos ativos 4 em isolamento domiciliar 20 pessoas em isolamento hospitalar não temos ninguém e óbitos 5 pela cidade de Paraí casos ativos 20 casos de internações 2 pessoas em monitoramento 26 pessoas e óbitos 21 pela cidade de Nova Arassá casos ativos 8 casos isolados 10 casos hospitalizados nenhum e óbitos 11 pela cidade de Vila Flores casos ativos 26 e óbitos 13 hospitalizados 1 pessoa pela cidade de André da Rocha casos ativos não temos nenhum casos em isolamento domiciliar 4 casos suspeitos 1 e óbitos 1 pela cidade de Protásio Alves casos ativos 4 casos de isolamento domiciliar 19 pessoas e óbitos 5 óbitos aconteceram em Protásio Alves 9 horas 52 minutos temos agora um informe sobre a Prefeitura de Nova Arassá com Morgana Pessim Secretária de Saúde e também Neuza Paludo Enfermeira que nos falam sobre as atualizações na área da saúde lá em Nova Arassá vamos conferir Bom dia a todos então falando um pouquinho da Secretaria de Saúde nós gostaríamos de falar um pouquinho do andamento de como está sendo as consultas né que em função da pandemia antes estava tudo parado atendimento só de urgência então agora nós voltamos atendimento normal agendamentos para mostrar exames renovar carteirinhas e agendamentos com dentista com ginecologista todas as especialidades né a gente gostaria de reforçar também que a população se precisar mostrar exames renovar carteirinhas que agendasse seus horários para não aglomerar ali na frente na recepção que ligasse antes de vir a ala covid que está na parte nova lá atrás depois da reforma também continua funcionando todo dia com os testes antígenos que já ficam prontos na hora então a parte do andamento da secretaria sobre atendimentos voltou ao normal nós estamos agora com mais dois médicos novos né então deu uma deu uma ajuda assim porque antes estava bem complicado para conseguir consulta agora já está mais livre sim o horário do atendimento do centro de saúde é das sete e meia às cinco horas da tarde fica aberto ao meio dia tá no horário das onze e meia a uma a gente atende mais a parte de urgência e emergência se aparecer alguma situação né e os médicos atendem daí a partir da uma cinco nós temos a partir das cinco da tarde nós temos o plantão né que fica um telefone disponível para a população que a princípio qualquer urgência emergência que acontecer eles fazem contato com esse telefone e a ambulância se desloca até o domicílio esse plantão funciona das cinco da tarde até as sete e meia da manhã no período que não está aberto o centro de saúde o atendimento do plantão então funciona com um profissional enfermeiro ele faz uma triagem por telefone vai até o local que seria o domicílio ou ou na via pública enfim aonde for o chamado faz o atendimento presta o atendimento não temos médico nesse atendimento então o enfermeiro faz o primeiro atendimento e se for necessário encaminha para o hospital de Nova Prata que é a nossa referência nós estamos tentando liberar as filas que ficaram antigas para dar uma vazão para essas filas que estavam grandes mesmo a gente iniciou a cirurgia geral que conseguimos um convênio para fazer então a fila que estava antiga já foi chamada agora nós vamos começar a chamar a deste ano quem entrou este ano na fila e as cirurgias de alta complexidade também estamos tentando fazer com que ela ande mais rápido nós temos duas por ano pelo SUS e o município está tentando comprar mais dessas cirurgias para que a gente consiga liberar a fila então a Secretaria de Saúde está à disposição para qualquer dúvida esclarecimento podem estar ligando ou vindo conversar com a gente aqui muito obrigada então na sala de vacinas aqui no município nós temos a campanha de vacinação do COVID nós temos doses ainda da vacina da gripe e as vacinas de rotina nos horários específicos de segunda segunda-feira a gente faz mais serviço interno terças e quintas de manhã quartas e sextas da tarde então na vacina da influenza nós temos ainda algumas doses que sobraram para nós fazermos para a população em geral foi liberado mediante a Secretaria Estadual de Saúde ela liberou nós fizemos nós conseguimos atingir 90% de vacinação da população atingindo a meta então a gente faz nesses dias que tem a Secretaria de Saúde tem a sala vacina aberta a gente faz a vacina da gripe nós fizemos também num sábado que já foi feito para que a população pudesse aderir e vir fazer as vacinas então assim nós não temos muitas doses mas ainda temos doses para vacinar da gripe quanto a vacinação do covid essa segue uma rotina mais específica conforme nós vamos recebendo as doses nós vamos aplicando na população no momento nós estamos com a população acima de 30 anos nós temos um quantitativo de doses porque a gente vai fazer até terminar este estoque que nós temos ali que conforme a faixa etária fica mais difícil a gente conseguir no dia a vacinação total então nós temos as doses uma faixa etária se tiver 300 pessoas nesta faixa etária a gente consegue vacinar 150 porque muitos trabalham se deslocam para outros municípios e não conseguem vir no dia então nós abrimos por uma faixa etária maior para poder vacinar uma população maior porque não fiquem doses aí paradas para que o fluxo seja contínuo então as vacinas do covid a gente marca o dia conforme chegam as doses a gente comunica pelo face da prefeitura pelos órgãos oficiais e a gente faz contato também através dos agentes comunitários de saúde quanto a primeira dose é entrado em contato com as pessoas é marcado agendado o dia já a segunda dose no dia da aplicação da primeira dose eles saem com a data já agendada para o dia que eles possam vir que eles tem que vir aqui fazer a vacina caso alguém não consiga vir nesse dia exemplo um caminhoneiro eu não vou estar aqui na sexta-feira mas eu estou na quarta-feira a gente programa e vacina ele para que não atrase as doses aqui no município nós não temos atrasos de vacinas a não ser por algumas causas teve covid no intervalo entre uma e outra podendo respeitar o tempo dos 30 dias ou pacientes assim que tiveram estiveram internados no dia mas é pouco porque a gente faz a busca ativa no dia que foi agendada a segunda dose a gente marca no primeiro horário da tarde para nós podermos ter tempo de ligar para eles e agendar a próxima dose nos dias subsequentes nós temos que ter o cuidado que tomando uma vacina nós temos 50% de imunização tomando duas vacinas alcançamos o 100% da eficácia daquele produto só que assim nenhuma vacina nos dá cobertura 100% todas as vacinas elas têm um índice de eficácia 60%, 70%, 80% sempre sobra uma margem para que nós possamos nos cuidar não aglomerar não festejar não participar de eventos de preferência ficar em casa claro se você tem que sair por um compromisso você vai mas as aglomerações acontecem porque as pessoas acham que a vacina está dando imunização não a vacina ela nos ajuda a combater ela nos ajuda a termos uma doença de forma mais leve ela não é uma vacina que eu vacinada não vou mais ter o covid ou seja vacinado você continue com os cuidados continue lavando as mãos com água e sabão usando álcool já uso de máscara porque tem que se prevenir porque temos as variantes a vacina ela nos previne de uma doença mas a variante ela está ali e nós podemos partir para uma terceira onda essas são as nossas informações da sala de vacina da Secretaria Municipal de Saúde informações pelas redes sociais oficiais ou ligando estamos disponíveis para responder o questionamento as dúvidas então assim é a nossa campanha então vamos seguir nos cuidando vamos cuidar a nossa família cuidar nossos familiares que estão em casa muito bem isso foi o informe da Prefeitura de Nova Araçá a previsão do tempo para esta terça-feira será de sol com muitas nuvens espancadas de chuva a noite o tempo fica firme a mínima de 7 graus a máxima poderá chegar aos 17 graus neste momento fazem 8 graus aqui em Nova Prata o Conecta News que teve oferecimento de supermercados porta a sua satisfação é que o importa Unimed Vale das Antas Paludo Pneus Franco Moda Masculina está na Roda Pneus o outro centro mais completo da região e a Dionet Telecom o Conecta News volta quarta-feira a partir das 8 horas da manhã Conecta Mais TV é muito nossa um bom dia cuide-se e até lá Música Legenda Adriana Zanotto